Flamengo e Cuiabá 0x0 no Maracanã. O Atlético Mineiro perdeu do Atlético Goianiense, ou seja, o Flamengo teve a grande chance de encostar no líder do campeonato, de voltar a depender apenas dos seus próprios resultados e foi incapaz de derrotar o Cuiabá, que jogou retrancado, tudo muito bem, muito bom, parabéns para a retranca do Jorginho, mas o Flamengo foi de uma incompetência assustadora. Há muito tempo não vejo o Flamengo ser tão incompetente, depois de um início até promissor, com atuações individuais péssimas, com atuação coletiva muito ruim, e no final das contas, a cereja do bolo, a substituição do Renato, botando o Gustavo Henrique no lugar do Michael, relembrando o Cuca, que fez algo semelhante também, botando o Hever no lugar do Nato Espernante. É sério, eu vou te contar, dá um desânimo quando a gente vê o treinador brasileiro apelar para esse tipo de coisa. Olha, foi triste, viu? Foi triste sobre todos os aspectos, pelo menos na minha opinião, a atuação do Flamengo hoje. Boa noite, André Rocha. O que você achou desse empate 0x0? Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Bom, dessa vez, pelo menos na minha impressão, vontade não faltou. Faltou foi competência. Ao contrário de outros momentos, que o Flamengo tinha um padrão, né? Sempre que tinha um jogo do brasileiro, antes de uma partida de ida, de mata-mata, seja a Copa do Brasil, Libertadores, nessa reta final, o Flamengo sempre ao perdia, se enrolava, tomou de 4 do Inter antes de pegar o Olímpia, empatou com o Ceará antes de pegar o Grêmio. Agora não vou lembrar o outro, antes do jogo com o Barcelona. Perdeu para o Grêmio. Perdeu para o Grêmio no Maracanã, antes da ida contra o Barcelona. E como não decidiu a vaga no jogo de ida, como fez contra o Olímpia, contra o Grêmio também na Copa do Brasil, o Flamengo, no jogo de volta, também poupou e também se complicou. Então, sempre, dificilmente, nunca venceu com o Renato nesse tipo de ocasião. Das outras vezes, dava para se questionar a mobilização, a falta de vontade. Hoje, não. Hoje, o time, a torcida estava junto, o time tentou, o time buscou, o time até conseguiu o que tanto precisava, que era o gol no início. Mas aí, vale uma regra na Europa, outra no Brasil, no gol do Mbappé, que decidiu a Liga das Nações, o toque do zagueiro gera uma outra jogada. Aqui, o toque no zagueiro não gera, segundo a interpretação da arbitragem, o Michael faz o gol, que seria fundamental abrir o placar logo no início do jogo, e o gol acabou sendo anulado. Não vou transferir responsabilidade para a arbitragem, é só um parêntese para falar da falta de critério. Hoje em dia, o critério é não ter critério. Eles inventam orientações todos os dias, mas, na verdade, o árbitro marca o que dá na sua telha. O árbitro deu na telha de anular o gol do Michael, e aí, depois, o Flamengo não conseguiu criar espaço, criar situações para fazer o gol que era tão importante justamente para encostar no Atlético, né? E, sem querer, é óbvio que ainda tem muito campeonato, mas, assim, tem certas coisas que a gente observa em que pode, que às vezes as coisas conspiram a favor. e, no caso do Flamengo, não conspirou principalmente a ausência do Pedro. Pedro hoje seria fundamental estar presente pelo menos no banco para entrar no segundo tempo. Aí o Renato apelou para o Gabriel, para o Vitor Gabriel, e depois aquela bizarrice do Gustavo Henrique, que foi realmente muito triste. Faltou competência ao Flamengo. Dessa vez, não faltou mobilização, não faltou vontade, faltou realmente qualidade de jogo para conseguir criar espaço e furar a retranca que o Jorginho armou muito bem. Cada um joga com as suas armas, eu acho que ele trabalhou bem, mas foi incompetência do Flamengo sim, Renato. Uau!